Música Todo mundo conhece a história da perfeita e verdadeira alegria. Uma parábola criada por Francisco de um modo alegórico para dizer que, olha, o status do poder eclesiástico entrou na ordem. Vieram os prelados lá do outro lado do mundo entraram na ordem. Vieram os reis da França e da Inglaterra mostrando realmente o poder político. Vieram os mestres de Paris mostrando o poder da ciência. Depois o sucesso dos frades na pregação que curaram os doentes e fizeram muitos milagres. Muitos pensam que aí estava a perfeita e a verdadeira alegria. Mas Francisco vai mostrar para o seu companheiro de caminho, o leão, que pergunta para ele, está aí a perfeita e a verdadeira alegria? E ele então diz, olha, estamos aqui no caminho, na noite, na neve, no frio, cansados, com sono e com fome. Vamos bater a porta do primeiro convento. Bate, o porteiro abre e diz, não tem lugar para vocês. Eles insistem, ele pergunta, mas quem são vocês? Ele se apresenta, sou eu, seu irmão, o Frei Francisco. Ele diz, não há lugar, aqui somos tantos e tais que não precisamos mais de vocês. Quando eles insistem, o porteiro pega um bastão, bate neles, expulsa e joga de novo na neve e no frio. Quando eles estão lá fora, sofridos, espancados, rejeitados, ele olha para o Frei Leão e diz, olha, se nós não perdemos a serenidade e a alegria nessa diversidade, aqui está a verdadeira e perfeita alegria. Então, a perfeita e verdadeira alegria é a paciência de suportar contrariedades sem perder o rosto, sem perder quem se é. Paz e bem. A perfeita e verdadeira alegria é a paciência de suportar contrariedades sem perder o rosto.